O Campeonato Nacional Atletismo hoje é a seleção de atletas de jogo CPLP, SEA Games no Xelucan. Federação Timor-Leste do Atletismo realiza o campeonato nacional durante a Louron Rua, na abertura e sexta-feira em Estadio Municipal de Lí. O Campeonato compete com a Associação Atletismo no município de San Louron Ressentolo. O total atleta atos ida no Louron Ressiném. Ministro da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Nelio Jacques Sarmento até Tengkata, competição é o objetivo de a seleção atleta, mas jogo CPLP, neve Timor-Leste e Maxai Umanain, e já atinan a Rijon Rua Rua Nulor Xenlima. SEA Games e Tailândia, nós se luta. O Campeonato Nacional Atletismo, não é o campeonato de Louron Rua Nulor Xenlima, onde a seleção atleta 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 atleta. O Campeonato Nacional Atleta 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 atlet Mas, depois, a gente vai levar, tem que invocar na faca. Pois, em coordenação com as autoridades dos municípios, também os jogos comunitários para caminhar os municípios, a maioria, quase, a Lugatia, vai a federações do atletismo atual. Campeonato Nacional Né, vai nível júnior. Senhor, no veterano. Nem vai fazer a classe Metro Atos Rua, Atos Rád, Rio Nida, Rio Lima, Rio Sanulo, no clases e Lugatão. Atividade Né realiza tamba reta na apoio do Ministério da Juventude e Desporto, Arte e Cultura. Forçamento Rio Rua Nulo Resin Rua, Dolares Americano. Menia Valente, Judas Magno, Reportagem Desportivas. E aí E aí E aí